Passa só, passa só, mas eu to trilhei com a de vidro Não! Não! Ah, esquece de jogar Free Fire, esquece, esquece de tomar, vou jogar Free Fire Quem é que vai jogar Free Fire comigo? Não entendo, teu mitro parece estar no cu ou na garganta Depende, ou seja Melhor para, oh! Oh, oh, oh! Oh, esquece, chavas